Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Eu sei que está sem facecam pessoal As duas intros dos dois vídeos que eu gravei Sim, gravei uma partidinha já de Wraith Vai essa semana ainda sim pro canal também pessoal Mas a princípio, ó nosso querido clon Está sem facecam por que Guion? Tá muito quente pessoal, tá muito calor Eu tô sem camisa aqui, com o ventilador ligado Então se o ventilador estiver pegando o microfone Peço mil perdões, tá? Mas essa intro aqui vai ter que ser feita sem facecam, tá? Ambas as partidinhas foram feitas com facecam Então não se preocupem Vamos diretamente aqui às explicações O Clown recebeu um pequeno buff aqui Que eu ainda não sei se eu posso dizer se é um buff realmente, tá velho? Porque olha... Não sei não, hein mano? Mas a seguinte build que eu tô levando pra esse vídeo aqui Pra gente dar uma deliciada aí com o nosso querido Clown É o nosso querido combinho feitiço arruinar com o imortal Pra gente ver aí se ele vai durar Como é que vai ser a partidinha, beleza? Então a gente tá levando o feitiço imortal com o arruinar Obviamente o arruinar, todo mundo já sabe Quando para de fazer o gerador O gerador começa a regredir instantaneamente 200% da sua velocidade padrão O barbecue em Chile pra gente não ficar perdido na partida Quando o Hulk sobrevente a gente vê quem está a mais de 40 metros na partida O nosso feitiço imortal pra gente fazer com que o nosso ruin Fique um pouquinho mais de tempo na partida Cada vez que o nosso axe é destruído O imortal vai no lugar dele, né? E fazendo como se fosse um colete à prova de balas Se eu não me engano foi basicamente essa mudança, né? Me corrija se eu estiver errado E obviamente o nosso TV só com a vida pra gente não tomar dois geradores no começo da partida padronzeira, beleza? Obviamente dos addons eu tô levando o nosso querido Moderadamente uma penalidade extra de lentidão, né? O nosso frasco de alvejante E o rolho aqui pra gente diminuir moderadamente o tempo de recarga Não tem nenhum tipo de addon, pessoal Pra gente reduzir o tempo de efetividade da fumaça de celeridade, tá? Ela tem um tempo padrão ali pra ela começar a funcionar de 3 segundos, tá, pessoal? Então isso é algo um pouquinho negativo que eu vou explicar ao longo do vídeo aí também Nas minhas considerações finais no final do vídeo, beleza? E a princípio eles removeram o addon de exhaust, pessoal Não tem mais exhaust, já a redissolvente agora aumenta moderadamente a duração do efeito do revigorado, pessoal Não tem mais addon de exhaust no clown Isso é um pequeno debuff também aí no clown, pessoal Bom, então é isso Espero que vocês curtam ambas as partidinhas aqui no canal Joguei ambas as partidinhas, duas partidinhas pra vocês Uma in the game e uma também no novo mapa da nossa querida Nurse, tá? Então é isso aí, um grande abraço Valô, falou e eu fui! Vamos lá! Ai, obrigado, Deus! Não caiu the game, meu Deus do céu, cara The game tá direto, pessoal, só tá botando the game Pelo menos duas pessoas botou esse mapa aqui agora Beleza Interessante Olha Tá, vou tentar aumentar um pouquinho a coisa aqui pra vocês, pessoal Bora É, dá uma pesada legal, velho Eu não tô conseguindo botar muito coisa não, mano Aí, agora tá de boa Parece que eu tinha visto alguém ali Ou não Ah, tu veio dar te bag na minha cara pra fazer isso? Não entendi Ok O cara veio, puxou o Chase, deu te bag e... O quê? Ok Ó, o meu Undying já foi Ou o meu Ruin, no caso, né? Tipo, que o Undying tá protegendo o Ruin agora, basicamente Eu vi um cara por aqui, mano Esse GM aqui tá zerado Ok O quê? Eu acertei, mano O meu Hit já tinha passado, velho Eu não tô querendo tunelar, mas ela é a única que eu vi É, os mapas tão bem pesados, velho Bem pesados Um, dois, três É, não dá Muito tempo, velho Demanda muito tempo, mano Que? Oi Achei que alguém tinha entrado aqui Não tinha, não? Ok Ela apontou o dedo Eu vi a Mega ali, mano Deixa eu ver Tá, vamos botar logo no gancho Eu não consigo passar aqui? Meu, eu não consigo passar ali, velho Que zoado, cara Eu não sei se eu chego mais no gancho Não, chega Tá, uma coisa que eu tô percebendo Os ganchos tão muito separados Bem separados mesmo O que? Cara, o som tá legitimamente bugado O som tá muito bugado Eu tô ouvindo a mina correr em cima Como se ela estivesse do meu lado Bugs do PTB, né, cara? Ok Mas assim, tu me facilita ainda mais, mano Dando esse cat aqui Tipo, eu fiquei muito perdido Porque eu Procurando a mina do meu lado Do meu lado E nada, tá ligado? Ok, o pessoal tá por perto, mano Ok Mano, esse mapa tá muito pesado, velho Tá, tipo, absurdamente pesado Vamos fazer gastar Ok Nosso querido cangaceiro Cengaceiro, na verdade, né Caiu no mind game, mano Twitch TV Cengaceiro, agora Vamos pro gancho, né, mano O jogo te deu aquela chancezona lá Que o O gancho tava lá na PQP, né, mano Ok Ok Eu vou ter que ir no GEM, mano Não vai ter escolha Porque há duas pessoas aqui Caraca, bicho Essa mina tá querendo me dar um redão, né, velho Sabia Essa daqui morre Mano, eu não consegui nem chegar no gancho, velho Certo O pessoal tá reunido naquele lado Dois geradores faltando E eu não consigo usar a fumaça de celeridade Não consigo ver a utilidade pra ela, basicamente Ó Eu tenho que parar nela Pra pegar uma celeridade, velho Só um pouquinho tosca Tinha um pessoal aqui, né, mano Mano, eu vou ter que baixar isso, velho Desculpa Ok Meu Andai com o Rin tem que jogar agora, hein, mano Tem essa porta ali pra mim quebrar, velho Mas eu não sei se é vantajoso por agora Sabia que tu não ia fazer Com leitidão não ia dar fast vault E tu não ia fazer esse looping nunca, mano Eu até fiquei com medo que tu conseguisse refazer esse looping Mas era questão de acertar aquela garrafa ali, mano Se eu acertasse aquela garrafa ali seria crucial, ainda bem Preciso quebrar isso aqui, velho Na verdade eu não sei se é uma boa eu quebrar isso aqui A mina caiu aqui, ó Deixa eu quebrar isso aqui logo O gerador parece que tá regredindo pelo som Opa Ah, não tem mais passagem ali, velho Que zoado Ela pulou de novo, não? Ela subiu, cara Pula aqui, que é mais rápido Tu poderia ter salvo, né? Tanco com hit GG Ó lá Ok Boa Nice Nice, 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 nice Ih, slug time Torcer pra alguém não ter unbreakable Gigão, você tá jogando com um bom e velho clown, velho Quer dizer, bom Entre aspas, né, mano Caraca, a mina caiu ali e se escondeu no cantinho, velho Olha só Ela caiu aqui e se abaixou aqui, ó Tá ligado? Aí eu limpo o lado, eu limpo o outro Cadê a mina? O problema desse mapa é que eu não tô conseguindo jogar legal nesse mapa Ele tá me caindo muito fast Muito fast mesmo Eu tô com muito medo desse... do Twitch ter unbreakable, velho Só não sei onde é que ele tá agora Ok É, parece que ele não tem, mano Senão ele já teria levantado Não tem porque ele tá segurando unbreakable até agora Ela tem que ser arrumada pra algo mais rápido, cara Demora muito Muito mesmo Pra fazer o coiso Vamos dizer que, olha só Esse looping aqui, vamos dizer que isso aqui tá fechado Eu venho aqui pela pallet Jogo um buff aqui Aí troco rápido Joga um coisa lá Tá ligado? Nesse tempo todo que eu tô tacando granada aqui, tá ligado? O cara já sai, mano Ele já sai pra procurar outro looping Agora, se a gente for chegar, olha só Eu tenho que parar, pegar a fumaça, tipo É muito demorado Três segundos é muita coisa, pessoal É muita coisa mesmo Três segundos é o suficiente pro cara trocar de looping Safe Entre aspas Eu não sei onde é que tá essa claudete, mano Eu não lembro agora Eu me perdi aqui comentando e... Acabou que eu deixei ela no chão E aí o cara vai morrer no chão, velho Procurei, procurei, procurei E não achei o cara Ah, ela tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, velho Ele tava dentro da cheque Depois que eu fui ouvir o gemido dele Bom, pessoal Minhas considerações aqui Do clã, velho Três segundos é muita coisa pra poder usar a celeridade dele Desculpa se estiver pegando o ventilador, pessoal Mas tá um calor do caramba aqui Demora muito, pessoal Pra poder pegar o boost Sobrevivente também pode se aproveitar desse boost Então isso é um ponto um pouco negativo, com certeza Eu achei interessante a troca de garrafas Tu poder fazer a troca Não tem um cooldown alto Entre fazer a troca de garrafas Mas... O problema é os três segundos, cara É muito demorado Três segundos é muito tempo Não importa Se tu jogar lá na frente Tu vai conseguir chegar até lá em três segundos E pegar a garrafa Né? O efeito Mas sobrevivente também vai conseguir esse efeito Então não vai mudar Não vai mudar nada, velho E no looping Se tu jogar a garrafa de lentidão E jogar uma de coisa Tu vai ter que esperar três segundos Provavelmente sobrevivente vai conseguir sair daquele looping ali Daquela área Talvez mudar de looping e tudo mais Então eu não vi Tanta vantagem na celeridade, cara Ou talvez eu ainda não tô conseguindo utilizá-la direito Eu vou Esperar opiniões de outras pessoas também Mas por enquanto é minha opinião, pessoal Não vi grandes coisas no Claw Não vi ele forte Não vi ele subir tantos tires E essa nova garrafa dele aí O que tá ferrando é o tempo Pra que ela seja efetivada, né? Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido o videozinho Desculpa se deu algumas travadinhas Alguma coisinha do tipo Mas parece que veio bem pesadinho O novo mapa da Nurse O The Game tá ok até Mas a Nurse tá bem pesadinha, pessoal Bom, então é isso Valor, falou e fui Tamo junto